Semana passada a gente teve uma live muito massa com o Tenente Logulo, né? Que ele é oficial da FAB, aviador, piloto de caça. E uma coisa muito foda que ele falou, cara, eu acho que foi o ápice da live, né? Ele falou assim, que hoje ele faz mestrado no ITA, né? E, porra, lá ele tem contato com, porra, caras muito fodas, né? E caras, assim, que estão num nível intelectual muito, extremamente alto, extremamente fora da curva. E uma coisa muito massa que ele falou foi o seguinte, ele tem contato com gênios e gênios, principalmente gênios esforçados. Só que aí que tá, a parada mais massa que ele falou foi o seguinte, não se ache um gênio. Porque nem os gênios se acham gênios, né? Os caras mais fodas que ele tem contato lá são os caras mais humildes, né? Ele falou que teve um cara lá, tem um cara lá que é major, que ele é responsável por muitas coisas na FAB. Tipo assim, tem sistemas na FAB que foram criados por ele, né? E, porra, o cara é extremamente humilde. E, às vezes, a gente vê uma pessoa que ela teve um pequeno sucesso em alguma área, ou ela, enfim, tá num momento bom da curva da vida, vamos dizer assim, e ela perde totalmente a humildade, né? Porque ela, não sei, ela talvez esqueça, né? Como é que o mundo funciona. Ela talvez, ela ache que ela chegou ali somente pelo mérito dela. E eu queria te perguntar, cara, qual que é a importância da humildade na nossa vida? Por que que a gente precisa praticar a humildade, mas não a humildade vazia? Tipo assim, ah, eu vou doar meu dinheiro aos pobres aqui porque eu sou humilde, né? Eu sou um cara humilde pra caralho, né? Porque a partir do momento que você começa a falar que, pô, eu sou humilde pra caralho, é porque você é arrogante pra caralho, na verdade, né? Qual que é a importância da humildade sincera na vida, né? Da humildade nos atos, aquela humildade que não precisa ser falada, que ela pode ser sentida. Nossa, eu me identifico muito com essa mensagem, Tiago, porque eu já tive muitas, muitas situações em que eu realmente me exaltei, exaltei a mim mesmo por conquistas, por realizações, e quando eu menos percebi, eu tava me tornando arrogante, mesmo pensando que eu era humilde, né? Em diversas ocasiões, mais de uma vez na minha vida, e eu sempre estou me, digamos, policiando pra continuar me tornando cada vez mais humilde. E, assim, eu acho que a humildade tem muito a ver com a atitude de disciplina também, no ato de você sempre estar disposto a aprender com tudo e com todos. E quando a gente fala de humildade, a gente tem que lembrar a origem dessa palavra, né? Que ela vem do latim, vem do humus. E o humus quer dizer que você veio da Terra e pra Terra você voltará. E aí você pensa assim, cara, todos nós, todos nós, independentemente do que nós sejam, o nosso corpo um dia vai ser humus. Ele vai voltar pra Terra. E interessante a coisa do humus, que até uma bosta de vaca, de galinha, ela vira humus e vira um bom adumo. Então, assim, todas as coisas têm sabedoria, todas as situações têm aprendizados. E a gente entender que a gente tem, sim, um papel de protagonista na nossa vida, a gente pode tomar essa decisão, mas quando a gente atingir o resultado, quando a gente atingir o sucesso, a gente tem que lembrar que o nosso resultado, o nosso sucesso, não foi exclusivamente mérito nosso. ela foi uma conjunção de fatores que fez com que a gente atingisse o sucesso. E eu fico muito feliz de lembrar alguns dos nossos alunos que têm muito carinho conosco e hoje em dia estão lá na SpaceX. Eles mandaram uma foto esses dias lá, faz um tempinho, um mês, mais ou menos, eles todos de farda, todos boletões lá na sua formatura e tal. e agradecendo a gente, assim, acreditando parte do sucesso deles ao nosso trabalho. Então, essa humildade deles de reconhecerem o nosso trabalho, de reconhecerem o trabalho dos pais deles e de outras pessoas, engrandece o ser humano. Então, assim, isso... Eu ressonhei muito com a sua pergunta, Tiago, porque eu tenho refletido muito sobre isso, cara. É como continuar desenvolvendo esse senso de humildade diariamente. E, assim, não é tão fácil quanto parece. A gente tem que se policiar mesmo para entender quando que a gente está se tornando arrogante. E eu acho, assim, que, para mim, uma das descobertas que eu tive, que me chocou muito, foi que, pelo fato de eu querer ser líder e protagonista em tudo que eu faço, muitas vezes eu quero tomar o crédito por muitas coisas e fico me achando quando eu conquisto, quando eu realizo. E, às vezes, eu acabo menosprezando, talvez, a participação de outras pessoas, de outras situações e da própria existência de Deus, ou, assim, do destino, sei lá que palavra que você pode usar para dizer, das situações que fazem com que a bem-aventurança flua na sua vida. Então, assim, para mim tem sido um exercício, ultimamente, principalmente nos últimos meses, intenso, assim, de humildade. E só para exemplificar, Tiago, agora, por exemplo, eu voltei a trabalhar com áreas de liderança holística, áreas mais ligadas à espiritualidade e tal, e eu tenho um Instagram lá, que agora eu estou publicando conteúdos e tal, e o meu Instagram tem mil e trezentos e poucos seguidores. E aí, eu, sem as minhas sandálias de humildade, tipo, acostumado com um público legal, porra, cento e oitenta mil no YouTube, coach militar, cinquenta mil no Instagram, caramba, qualquer coisa que eu faço, eu tenho feedback para caralho, muita gente interage comigo, responde, e, de repente, no meu trabalho novo, cara, que tem um ou outra pessoa ali, as coisas são muito mais lentas, muito... isso está sendo um, cara, todo dia um tapa na cara para mim, todo dia um tapa na cara de pensar, nossa, e agora, como é que você vai reagir? Você vai continuar fazendo? O que você espera disso? Então, essas reflexões, quando você passa por uma coisa bacana, você atinge o sucesso de uma coisa, depois você recomeça em outra, para mim, tem sido um exercício muito massa de humildade, de botar o pé no chão e falar, cara, eu já fui um iniciante e agora eu sou um reiniciante, isso está sendo muito bacana para poder ser humilde, cara, e eu sou muito grato ao exército, Tiago, porque, assim, para mim, a maior escola de humildade que eu tive na minha vida foi o exército brasileiro, por eu chegar num lugar onde eu era o cara mais moderno dos modernos, até o cachorro da ESA me dava esse porro lá, então você chegou lá, meu, você é um, porra, todo mundo, mano, em você, todo mundo te arrebenta, todo mundo te suga, e, cara, aquilo, para mim, doía muito o meu ego, cara, eu ficar pensando que eu tinha que obedecer todo mundo, porra, tinha uns caras moral de cueca, caras que não faziam a coisa que mandavam se fazer, eu lembro que tinha um tenente lá, que, pô, o cara era gordinho para caramba, ficava enchendo o saco da gente na barra, e eu sabia que o cara não fazia as barras, mas ele vinha e arregaçava a gente, destruía o psicológico, então aquilo ali foi uma lição, assim, e fala, nossa, cara, realmente, para você ser um oficial, um sargento, você precisa de muita humildade, e aí, o que é o mais difícil, é você, depois que você é o líder, aí que fica difícil, e, por exemplo, eu já vi no seu caso, né, Tiago, eu já vi, assim, várias vezes você falando, suas histórias e tal, como que você teve oportunidade, assim, principalmente na selva, né, de aprender com os cabos e soldados, principalmente os cabos e soldados, por serem, na sua maioria, pessoas nativas da Amazônia, e terem diversos tipos de conhecimentos, né, para passar para os oficiais sargentos, então, assim, esse exercício de se colocar no lugar do outro, de entender as circunstâncias, e de aceitar que, mesmo você sendo protagonista, você não é único e isolado, o seu sucesso, ele é uma conjunção de fatores, então, para isso, a gente precisa ser muito humilde, e continuar trabalhando, é incansável, o trabalho da humildade, ele é infinito. Com certeza. Obrigado.